Música Antes eu não sabia fazer nada do que eu vou fazer hoje Que era falar em público, ter habilidade de pessoas Por quê? Porque eu era uma pessoa tímida, vergonhosa e ainda pra ajudar eu era fan Mas eu entendi que ninguém nasce para o sucesso Nós somos preparados para o sucesso O maior sucesso que o ser humano pode conquistar Começa do lado de dentro Basta a mão para o seu amigo e fala pra ele Você pode! Você consegue! Você merece! Música Quem vai crescer na vida aqui? Levanta um abraço! Música 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 Música